Jogou no meio, jogou no meio, jogou no meio aí de vocês No L da casa, eu tenho um Eu tenho outro Eu tenho outro Eu tenho mais outro Você tá confiante então Como é que você sabe que eu tô aqui? Ele é o brabão Ele é o brabão Pegamos o ar, é dois aqui Relax Buguei Ooooooooo Jogou só só aqui Deita é um Dei dois cá para marcar do Dan Deita é um Deita é um Deita é um mesmo Às vezes Ai não Deita é um Deita é um Estou muito trancado aqui Eu não gosto Deci é nos e Deita é um Quebra? Deita é um Contou, contou, contou Que branco foi esse... Vai curar, vai curar Que branco é ou não Deita é um é de rein и夠 Deita é um, mas der bom Eu vi... Deita é um Eu dei que é que tá para o mercado Nossa Senhora! Caramba, minha mira é no grupo! Toma 3! Deque eu! Deque eu! Deque eu na direita aqui! Deque eu! Deque eu! Deque eu! Sai, 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 sai Sai, sai, sai Deu B1, sai Toma, sai Dei peito nele, muito peito nele, sai Deu B2 Deu B2 Dei capa de 604I Sai, sai Boa, Jajau Tem 1 Tei Da E I Tei E Tchau, tchau.